Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é o que eu faço com uma imagem oficial, depois de mudar a continuidade ao quest de level 40 a 45, ok? Vamos ser alinhado para um certo local. Vamos ver se a gente chegar nesses, mais ou menos, level 20, level 40, posso dizer. Vai ter tipo umas quests de ignição para você e dar continuidade ao gamer, tá bom? Vamos lá, isso já apareceu um mochilene para mim já. Eu vou ter que falar com esse cara. Vamos lá com ele. Primeira opção mesmo. É só quest de liberação. Quest para liberar para você poder dar continuidade às paradas, entendeu? Aí vamos mandar a gente... Eu nem vi para ele mandar isso aí. Ok. A gente vai ter que ir lá para a Rinne. Sempre eles dão um scroll para ir para Rinne. Dessa vez não deram, não. Ah, deram sim aqui, ó. Vou te dar um scrollzinho, beleza? Antes de dar a oportunidade para lá, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá dar uma bagulhada aqui. Vamos estar explicando quest por quest lá, porque... Não adianta pegar todos os glitches lá e ver se eles ficarem perdidos. Lá vai ter um ponto lá de explicação bem... bem interessante para quem está começando a jogar o jogo e não conhece. Eu vou dar uns bagulhos aqui no baú. Um exemplo. Quero tirar isso aqui. Aqui. o que ele viamos a carga e da nossa rebeca o que está com o site montado e a gente vai usar o outro nesse ponto aqui vou explicar para vocês como é que você se por um acaso você perdeu scroll não se preocupe você vai pegar o teleporte para a reina de reina e você vai caminhar por um ponto aqui ó tá vendo já que aqui é só você se atravessar aqui um centro aqui e aqui por cima dessa ponte aqui ó tá aqui e frente a esse aqui ó vamos falar com ele e agora a gente vai ficar aqui para lá apesar que acontece quando vocês vêm aqui por acaso vocês perderam o scroll não se preocupe mais uma vez para você perder o o scroll vocês vão pegar um bonitinho é a gente tá lá e vai para a liga tudo ok chegando aqui eu ia aparecer aqui mesmo não tem preocupação nenhuma ok aqui tá um ponto de ignição que eu espero que vocês vão falar com esse cara esse vídeo fazer um vídeo direto ok então um vídeo desse é uma parte dessa moda de matar os bichos ok aqui vai mandar matar os bichos aqui ó tá bom aí temos uma festa assim que a gente começou a pegar lá nene nene grudio que a gente vai entregar aqui como eu tô com o bufio aqui do caso e o bufio não 40 minutos peguei ainda não vamos aqui falar com ela ok finalizamos a parte de lá de gudio ok e nessa parte aqui vão dar continuidade a questinha simplesmente daqui vamos ter que matar os cocladilos aqui e vocês vão ter que matar esses procladilos aqui tá bom esses grandão e aí Seguem o mapa, os inimigos são agressivos, comuns, 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 comuns. E eu vou te mostrar qual é o ultimo monstro que vocês tem que matar, pra finalizar a quest ali dos 10 minutos, tá bom? Estamos quase lá. Aqui a chão. Ok. Local aqui e esse aqui. Ah, eu acho que é isso aqui. Ah, eu acho que é isso aqui. Não. Falar sério, mano. Vou morrer. Ah, tá. Entendi se fiz errado aqui na máquina. Se eu coloquei TARD, não coloquei NEXT, ele tá aqui ó, pronto, já tá certo, geralmente eu sou assim, eu ando em uma parte, encontro os bichos que eu quero e ativo a macro. Ó lá, achamos mais, vamos lá. E aí eu sempre deixo a mão ativada por costume, cara, mãozinha eu sempre deixo a mãozinha, porque é força do lado. Pra quem é arqueiro aí, fica de boca da marca. Pra quem não é arqueiro, é Fizer. Esses bichos que eu matei ali agora, em bando, vai ser a parte da próxima quest, não se esqueçam disso, tá bom? Depois a gente vai voltar lá pra poder matar esses bichos aí tudinho aí, mas por enquanto agora a gente vai se concentrar somente nesses nós aqui ó. A macro daqui, se vocês não tiver afim de querer ficar num personagem, não estar jogando, eu vou dar a dica pra vocês. Estamos aqui né, Alt R, aqui, TARD, LAD, acabou, só isso, barra TARD, LAD, ataque, acabou. Se vocês quiserem acrescentar NEXT, aí depende de vocês. Se passar um cara, ele vai bater em vocês, se achar, vai vir e pegar o TARD dele e vai dizer, bom, vou descontar. Se vocês não quiserem fazerem isso, no caso, bota barra TARD mesmo, o nome do bicho, que ela não vai, ele não vai, sair da mira daquele bicho e fazer loucura, ok? Olha lá, próxima mira. E aí por aí vai matando, tá bom? Fica a dica aí. É, geralmente ele vai pegar o próximo TARD, quando começar a sumir o bicho, sumir o bicho, ele vai pegar o próximo TARD, que a macro vai tá rodando. Essa é a dica da macro desse local, bom, a gente já abriu o mapa aqui, esse local em cima do mapa, ok? Temos aqui, no caso, a parte aqui das catacombas, da necrópolis, aliás, em falar nisso. Próximo aqui temos um boss, mas não tem preocupação de pegar a taxinha de boss. Porque eu já deixei diversas vezes aqui, larguei o chatinho pra matar o cinto-a-monstro, mataram o cinto-a-bicho, na moral, não tem dor de cabeça nenhuma. Agora, no começo aqui, sim, cara, no começo aqui é meio complicado, tem muito play que vai pra ali, vai disputar espaço, os caras vão querer te matar, porque vai ver que você tá na macro. E, principalmente, no começo assim, tá bom? Vamos lá, depois, quando eu voltar, eu vou estar entregando a quest já, finalizados todos os 10 bichos aí, todos os 30 de um, 10 do outro, ok? A quest não é difícil, ela vem indicando aqui pra gente o que a gente vai fazer. Aqui, ó. Aí temos aqui, ó. Isso aqui é o crocodilo, é o crocker, tem que matar 10 crocker, tá bom? Então, 10 crocker eu digo que tem que se matar, mas depois a gente volta no meio da quest de matar os forcos pra você ver lá, dropando lá, tá bom? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.